Esse é o rei do farroeste e gostoso demais Tá maneiro, tá gostoso, tá legal E o meu som tá estourado, batendo no paredão As nega tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu som tá estourado, batendo nos paredão As nega tão tudo doida e vai descendo até o chão Tá tudo galeta, tô dando meu celular vriba Eu falei, o que é isso? Nega chegando Nega chegando Toda no meu celular vriba Nega chegando Toda no meu celular vriba Nega chegando Toda no meu celular vriba Ali são CDs Esse é o rei do farroeste e gostosinho Tá legal Vem, vem, vem Vem assim, ó E o meu som tá estourado, batendo no paredão As nega tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu medo é estourado, batendo nos paredão As nega fica doidona e vai descendo até o chão Tá tudo galeta, tô dando meu celular vriba Eu falei, o que é isso? Nega chegando Nega chegando Toda no meu celular vriba 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 Oi Isso é o rei Isso é o rei do farroeste e Tá maneiro, tá gostoso, tá legal Pipocou Ai Tchau Tchau Tchau